Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no canal Encarado. O vídeo de hoje é pra falar sobre José Aldo vs. Alexander Volkanovski no UFC 237, dia 11 de maio no Rio de Janeiro, mas antes, se você ainda não está inscrito no canal Encarado e não recebe os nossos vídeos com informação sobre o Mundo das Lutas, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação pra receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Então é isso, porque o Rei do Rio está de volta, o Rei do Rio, José Aldo, volta ao octógono mais famoso do mundo pra fazer a penúltima luta de seu contrato no Rio de Janeiro contra Alexander Volkanovski, um confronto entre tops da categoria dos penas. Lembrando que nesse UFC 237 nós já temos confirmado a disputa de cinturão peso para a feminina entre a campeã Rosina Mayunas e Jessica Andrade, a brasileira desafiante, vai ter a chance de ser campeã dentro de casa. E também tivemos a confirmação de Anderson Silva vs. Jared Cannonier, também pro Rio de Janeiro. Esse confronto na categoria dos médios. Mas agora falando de José Aldo, José Aldo comentou no início do ano, antes do UFC Fortaleza, que ele havia pedido pro UFC pra fazer suas últimas 3 lutas do contrato, todas elas em 2019. Ele enfrentou o Renato Moicano no UFC Fortaleza, agora vai enfrentar o Alexander Volkanovski no Rio de Janeiro. E ao que tudo indica, ele no segundo semestre vai fazer mais uma luta no Brasil pra encerrar com a chave de ouro diante do público brasileiro, diante do seu povo, a sua carreira no UFC. O José Aldo já declarou que tem outros projetos fora do MMA, ele ainda não revelou quais, a gente suspeita que seja uma carreira profissional no boxe, mas não tem nada confirmado, ele só quer encerrar esse contrato com o UFC pra poder correr atrás de novos sonhos. A vitória do José Aldo contra o Renato Moicano no UFC Fortaleza foi a segunda vitória consecutiva do José Aldo, segunda vitória por nocaute. E esse confronto contra o Volkanovski vai ser um confronto entre tops legítimos da categoria dos penas, porque atualmente o José Aldo é o primeiro colocado no ranking oficial da categoria dos penas e o Volkanovski é o quarto colocado. Ao que tudo indica, mesmo que não tenha mais a ambição de ser campeão do UFC, ele não quer mais, o José Aldo não quer mais buscar o cinturão da categoria, a gente já falou sobre isso aqui no canal Encarado, o José Aldo só quer encerrar o seu contrato. A única chance dele disputar o cinturão do UFC seria no caso dele poder ser campeão e abdicar imediatamente o cinturão. Essa é a forma que ele gostaria de se aposentar, mas a gente sabe que quando um lutador é campeão do UFC, o contrato automaticamente é renovado e o José Aldo não quer mais renovar seu vínculo com o UFC. Então o José Aldo declarou que essas últimas três lutas, quem botar aí na sua frente, ele vai passar por cima, ele vai dar muito trabalho aos contenders da divisão dos penas. O Renato Moicano vinha em franca ascensão na categoria, José Aldo foi lá, nocauteou, jogou o Moicano de volta pra baixo e agora o José Aldo vai ter diante o Alexander Volkanovski, que também tá em franca ascensão no UFC. São seis vitórias consecutivas no UFC, uma invencibilidade que ele já sustenta de 16 lutas sem perder. E o Volkanovski, que tem seis lutas no UFC, tem seis vitórias, sendo três por nocau. Pra quem conhece, o Volkanovski é um cara muito duro, tem uma trocação muito forte, tem pegada, vai pra bater forte. Quando acerta ele machuca, ele trabalha muito bem também a movimentação. E o chute, eu revi antes de fazer esse vídeo a luta dele contra o Chad Mendes, e ele mostrou mais uma vez que trabalha muito bem o chute. Ele aplica chute no corpo, chute baixo, chute na cabeça, tudo isso antes de aplicar a primeira mão no rival. Então ele sempre trabalha bem a distância usando o chute. Alguns dados interessantes é que o Volkanovski, ele é tão bom na trocação que o aproveitamento dele é de 60%. Ele acerta 60% dos golpes que disferem nos adversários. Por outro lado, o José Aldo só tem um aproveitamento de 45%. A boa notícia é que na luta contra o Chad Mendes, o Volkanovski mostrou uma brecha grande que ele tem no jogo dele. Ele foi colocado pra baixo por 6 vezes contra o Chad Mendes. É claro que o Chad Mendes é um wrestler, ele é um lutador de altíssimo nível no wrestling, mas do outro lado a gente tem também o José Aldo, e o Volkanovski foi colocado muito fácil pra baixo. Mesmo o Chad Mendes sendo um wrestler, ele caiu muito fácil. Então o José Aldo, se por acaso na trocação ele sentir dificuldade, sentir perigo contra o Volkanovski, ele pode recorrer ao plano B e colocar pra baixo o Volkanovski, que pode acabar dando muito certo. Eu acho que se o Aldo tiver a mesma frieza que ele sempre desempenhou dentro do octógono quando reinou na categoria dos penas, se ele continuar lutando sério, se ele conseguir lutar de forma estratégica, conforme foi a sua última luta contra o Renato Moicano, eu acho que ele vai se dar muito bem contra o Alexander Volkanovski. O Alexander é parada duríssima ao australiano, tá muito bem no UFC, tá subindo muito bem na categoria. Veio de uma vitória espetacular por nocaute no segundo round contra o Chad Mendes. Foi o primeiro teste de fogo que ele teve nessa ascensão na categoria dos penas. Passou com louvor na prova, fez uma luta duríssima contra o Chad Mendes. Então ele vai sim oferecer muito perigo ao José Aldo. Eu só acho que o José Aldo, depois das últimas duas apresentações, embora não esteja mais no auge, não esteja correndo atrás de cinturão, ele já mostrou que vai lutar sério, tem muita lenha pra queimar ainda. Então ele vai sim mandar muito bem contra o Volkanovski, desde que ele faça a estratégia certinho. Só pra dar mais alguns dados pra vocês, apesar de ser só dois anos mais velho do que o Volkanovski, a experiência do José Aldo é muito maior. Só pra você ter uma ideia, o José Aldo estreou no MMA oito anos antes do Volkanovski. O Volkanovski pisou pela primeira vez dentro de um cage pra lutar por MMA pela primeira vez em 2012, quando o José Aldo já era campeão do UFC. O José Aldo tem um cartel de 28 vitórias e 4 derrotas, e o Volkanovski tem um cartel de 19 vitórias e apenas uma derrota. Nos nocautes, a gente tem aí 17 nocautes pro brasileiro, contra 11 nocautes do australiano. Nas medidas corporais, o José Aldo é 2 centímetros mais alto do que o Volkanovski, mas o Alexander tem uma envergadura maior do que a do José Aldo. É 1,82m de alcance, contra 1,78m do brasileiro. Mas eu quero saber de vocês, qual a expectativa de vocês pra essa luta do José Aldo contra o Alexander Volkanovski? Comenta aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri